Olá! Seja bem-vindo ao canal Amigurumi passo a passo. Já aproveita para dar um joinha e se inscreve no canal. Comece a aprender Amigurumi com os melhores modelos do Brasil. Que tal mil modelos exclusivos para você fazer no conforto de sua casa? Aprenda do absoluto zero a fazer os modelos mais pedidos do Brasil. Aprenda esses e mais de mil modelos maravilhosos com um incrível passo a passo que vai te pegar pela mão até o avançado. Esses modelos são incríveis, não é mesmo? Veja só os maiores benefícios deste curso online. Mil modelinhos de Amigurumi todos em português. Acesse o exclusivo as videoaulas te ensinando do absoluto zero. O link oficial está na descrição do vídeo. Acesse e saiba mais. Acesse e saiba mais.